Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje, vocês estão percebendo aqui que a gente já está na Hello House Inclusive, olha quem está aqui na Hello House pela primeira vez Ela vai hoje conhecer a Hello House, entendeu? Gente, eu estou muito animada para conhecer a Hello House Inclusive a casa é tão grande que eu nem sei se vai dar para conhecer tudo Vocês não tem noção, é enorme, então já deixa o like Exatamente, deixa bastante like aí embaixo Se inscreve no canal também se você não for inscrito Hoje, a gente vai fazer, meio que mostrar a casa Que para quem não sabe, a casa é gigantesca, tem até um tour aí no canal A casa é muito gigante, a gente vai mostrar tudo para vocês Tudo para a Natália também, que é a primeira vez que ela vai vir, né? Gente, nunca vim aqui, entendeu? Nem assistiu o tour E o que você já está achando dessa entrada? Porque você sabe que ali tem dois seguranças que ficam na porta Eles ficam ali, ó, eles estão conversando ali Deixa eles conversando Eu estou achando bem grande, eu acho que vai ser um pouco difícil a gente mostrar isso tudo, entendeu? Você acha? Eu acho que vai ser tipo você me mostrar Mas o que você achou dessa entrada? Essa entrada, o início Achei já chique, queria tirar uma foto daquela árvore Você já está aqui querendo tirar foto, amor? É que é bonito Não, pode Amor, tem muita coisa para tirar foto aqui Vai ter muito lugar legal para você tirar foto Olha primeiro, olha o tamanho desta casa Para cá, ó, tem aquela cascatinha ali que é uma cachoeira Que depois você vai ver, não é agora Tem a piscina para lá também Mas vamos começar pelo interior Gente, é a maior casa que eu já vi na minha vida Assim, por fora, eu quero ver por dentro agora Não, por dentro ela também é maravilhosa Eu não conheço Vamos lá, ó, vamos entrar Pode ir indo para lá Eu vou mais gravar você do que eu, tá? Para te mostrar a casa Ô, 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 ô Cheguei, gente É Então, a Natalia é a nova integrante da ELO? Que... Será, gente? Que isso? Não, espera aí que eu vou apresentar a casa para a Natalia já Vamos lá, porque a gente gastou muito tempo para apresentar essa casa Porque ela é muito grande Meu Deus, já querem fazer uma tour com ela Ai, meu Deus, vem, Marcelinho Não, o Brenner está aqui, eu até entendo, mas... Vem, amor, levanta, levanta A Natalia! Eu trouxe ela Ai, amor Meu Deus, vamos lá, então Vem, gente, ó, calma, aqui é a entrada, né? É, pelo visto, você entrou por aqui e essa é a entrada Aqui tem uma sala com vários sofás Essa sala, ela é do tamanho do meu apartamento Na verdade, maior Ó, você já pode se acostumar Quando tiver muita gravação, assim Você pode lindar Ah, entendi Gente, tem uma parede enorme ali atrás Tô chocada Tem, parece uma tela de cinema Por toda a casa Meu Deus Gente, é muito grande É, mas de 10 de você, não tá nem... Não dá Gente, vocês não tem noção Vocês estão vendo E a Lomba e Noé Eu também não sei O que você tá falando aqui? O que é isso? A casa é muito bonita, muito grande Eu ainda não me acostumei com o que eu tava Mas você já mostrou pra ela lá em cima, os quartos E o estúdio, o nosso estúdio ficou muito legal O estúdio, é verdade É, vamos lá, vamos lá ver tudo, vai, vai, vamos lá Ó, agora eu vou te mostrar o estúdio Agora que você já faz parte da ela Brinei, ela não faz parte da ela Não, ela, ela... Elas cismaram Eu digo que a Natália passa parte da ela Gente, nem faz Não faz A Luísa tá cismando com esse negócio Tá, tá, mas quando a Natália quiser me engravar Eu tô autorizada com ela Tem que, tem todo um ritual, entendeu? É verdade, cara É verdade Ritual, a gente tem que fazer um ritual Exatamente Ela tá conhecendo a ela Ela não faz parte da ela Eu tô conhecendo ainda, gente Eu nunca tinha vindo aqui Não, o estúdio é a parte mais legal Gente, achei Conseguiu Aê Não, olha essa parede Ela é toda feita Eu não sei o que ela tá fazendo aqui O que é que ela tá fazendo aqui? O que é que ela tá fazendo aqui? Marcelino Não, ele também tá vendo o estúdio Agora olha aqui, Brinei Mostra aqui a parede toda Será que a gente pode fazer bolos aqui? Não Não, eu imagino que você gravar um vídeo fazendo receitas aqui Gente, isso é só decoração Para com isso Não pode, né? A gente queria comer Espera, Brinei, você quer fazer um bolo pra gente? Por que eu ia fazer um bolo pra você? É de recepção pra Natália, primeira vez que ela vem na mansão É verdade, né? É isso, gente? Mas a Natália acabou de almoçar Eu queria um bolo mesmo Sobremesa Tem tantas formas Enfim, gente Eu também não sei O Marcelinho Gente, apresenta pra gente O Marcelinho tá fazendo assim Ó, aqui é o local que o Brenner mais gosta Que é onde as experiências acontecem E é onde ele explora o lado engraçado dele que ele tem lá no canal do Enaldinho Exatamente Aqui o Brenner brilha nesse sentado ali Posso sentar aqui? Eu com isso na mão Tô brincando E posso? Quanto já que você também procura ele? Aqui que é feitos rituais? Imita o Enaldinho, vai Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando mais um vídeo aqui no canal E hoje, meus amigos? Aí ele fala assim É... Não, me sigam no Instagram Porque eu só tenho 3 milhões lá Tipo Então vamos lá, galera Pra gente se sentir mais próximo Ou mais íntimo Ou mais amigo É verdade Inclusive, sacanagem, né, velho? O Enaldinho tem 16 milhões no YouTube E só tem 3 no Instagram, velho Isso não é possível Não é possível Oi? Arroba Enaldinho Como que é? Arroba Enaldinho Arroba Enaldinho E o meu é arroba Brenner Arroba Brenner Mano, como você se sente Tendo um arroba com o seu nome? Eu acho isso tão sensacional Sensacional Sinceramente Eu, até hoje, eu não acredito Tipo assim Arroba Brenner Ou seja, se tiver outro Brenner no mundo Não vai conseguir ter no Instagram O arroba Brenner Só eu Porque ele é todo seu, mano Ele é todo meu E ele é intransferível Mas também ele é quem chama Brenner Nossa, tem muita gente que chama Brenner Que isso? Gente, ela tá ali atrás Amor Amor, eu não quero dar spoiler do que tem aí atrás, amor Sai daí Meu Deus do céu, velho Gente, eu tô entrar em todos os cantos Do nada ela apare... Tá, vamos ver o resto da casa? Porque a casa tem mais coisa Gente, a casa é tão grande Que o vídeo já tá gigante É que só mostrou sala e estúdio É, não Entrada e estúdio É, sala só um pouquinho A parede que é o mais importante E mostrou a nova integrante da água, né? Natália Meu Deus, gente, vocês tão cismando Ó, galera, é o seguinte Trouxemos aqui agora a Natalinha Natalinha Para conhecer os quartos Não, vamos mostrar logo Brenner Tá, vamos mostrar logo Vamos lá Vamos começar pelo quarto do Reinaldo Que é o maior de todos É por aqui? Gente, gente Não, é por aqui Não, é muito grande Tem muitos lugares Reinaldinho, vamos lá Esse é o quarto do Reinaldo Basicamente, né? Que é a cama onde ele dorme Não, e tem até um sofá É um sofá É um sofá muito grande É, é um belo de um sofá Eu acho que tá com uma... E é confortável Olha que delícia Luiz, a gente pode dormir aqui, né? Um dia Não, gente, aqui é o Quartelnaldo Acabei de falar Não pode Não, eu vou te mostrar Depois eu falo das meninas Tem? É, tem um grande Você aproveita e pode dormir Aqui, ó Daqui do Quartelnaldo Olha aqui que dá pra ver O campinho de futebol Onde a gente joga futebol de vez em quando E tudo mais É bem gostoso Tem essa vista enorme Olha só Bastante coisa nessa vista aqui Tem aqui a quadra de tênis Tá vendo? Galera, seguinte Agora nós vamos mostrar o closet Gente, seguinte Agora nós vamos mostrar o closet Sabe o que é closet, né? É de roupas, né? É de roupas Fala pra Natália tomar cuidado Pra não se perder Aqui é muito grande Calma, calma É porque aqui é muito grande Não, cuidado Sério Ó, vamos lá Começando aqui A gente já tem armado Isso aqui já daria pra guardar todas as minhas roupas Me cabe Cabe, cabe você Olha, dá pra esconder aí dentro Se cabe a Natália vai tirar essa coisa dela Deixa eu fechar, deixa eu fechar você aí Imagina a porta tranta Meu bem Não Amor Eu tranquei ela de verdade Calma, meu bem Tô brincando Eu não acredito, a Luísa abriu pra mim Eu também, olha aqui Você me fechou Homens, né? Como explicar isso? Homens Inclusive Inclusive Com licença, gente Rapidinho É papo de menino aqui Tá? Rápido Pode A Natália vai se perder lá, Luísa Eu tô... Ô, Natália! Ô, meu Deus! Ô, meu Deus! O que que é? Desde quando a Natália entrou na ela Por que você me avisou? Ela não entrou Eu tô tentando falar isso Ela não entrou Tudo bem Ela pode até entrar Mas é porque foi um pergunte surpresa Eu não sabia Não, mano Eu tô só mostrando a nossa aula pra ela Só a Luísa se esbou Que ela vai entrar na ela Assim, ó Do nada Essa parte é incrível Oiê, tem uma porta Vocês estavam falando da gente que eu ouvi Não, sua Falando que vocês se perderam Gente, eu sei que esse cômodo é muito grande Gente, isso tudo aqui Mas se não impede da gente escutar vocês Deixa eu te falar Deixa eu... Não, antes de você falar Deixa eu te mostrar uma coisa Vem, você é baixinho, né? Que eu sei Aí você tá com dificuldade de pegar o cabide no alto Aí você fala simplesmente Meu Deus Que isso, velho Que isso? E agora você tá na sua altura Vê, pra que isso? Me explica Ô, Marcelinha Sabe como é? Funciona lá em casa Eu pego um banquinho Coloco no chão, subo nele Tá ótimo Lá em casa não tem nem altura Pra deixar o cabide alto, mano Ele já tá aqui, ó É só pegar É perfeito Gente, eu amei Sério Eu posso morar no closet É verdade É o tamanho do apartamento O cômodo da Natália Não, se você quiser Você pode dormir no quarto das meninas Mas Se você quiser um espaço assim Sozinho Mais assim, privacidade Pode dormir no closet É mais do que o suficiente É verdade Mas eu acho que eu prefiro o quarto das meninas Então eu vou te apresentar Então vamos lá Vamos Galera, é o seguinte Tamo até com um flash aqui Porque o corredor dos quartos Ele é um pouco escuro, tá? Mas dentro do quarto é claro de novo Aqui é só pra mostrar pra vocês, ó Aqui é o quarto das meninas Tá vendo? Olha, tem até o símbolo aqui da elo E tudo mais O símbolo das meninas E aqui É É dispensa É dispensa O quarto dos meninos é aqui, ó Olha só Esse é o quarto dos meninos, ó Por exemplo, eu só vou mostrar Quarto dos meninos Se já tá aberto Tem alguém aqui? Tem alguém dormindo? É A cama tá meio bagunçada Eu acho que assim Alguém dormiu Não, mas eu acho que a cama é confortável Deixa eu ver Será que a cama é confortável? Assim, não tem muita mola não Mas faz bem O jeito que tem colchão duro É, é o autopêndico É isso aí Exatamente Coluna, né? É gostoso E ó, só mostrar pra vocês Aqui, ó Tem banheiro Tem banheiro com banheira Não, não é só um não, tá? A gente é todo Todos os quartos Ó, uma banheira gostosa Pra tomar um banho e tudo mais Olha que delícia Imagina ser aqui, amor Aqui não Porque aqui é o quarto dos meninos, né? Não, aqui não Aqui você vai pro quarto das meninas Tem outra banheira Tem outro quarto Banheiro é o que não falta nessa casa É, mas aqui também tem um closet, quer ver? Deixa eu mostrar pra mim O closet dos bebidos Gente, posso falar uma coisa? Nossa Que susto Vem, eu tomei um susto de verdade Do nada tinha um Uma garrafa d'água Gente, vocês já beberam água? Ela nem sabe quem botou a boca nessa garrafa Ó, ó quem tá aqui Vem cá Não, eu vou mostrar pra ela Ô, Reinaldo Você tá aqui? Ô, Reinaldo Tudo bem? O quarto que ela vai dormir O quarto das meninas É, é o seguinte Você vai passar o dia aqui na casa? Então Ela não tem gente da ela Você não tem gente da ela? Não Gente, elas estão doidas Elas estão doidas Ela aceita o convite Não, não, pera lá É que meu orçamento Eu já comprei umas camas Que podia comprar Ah, isso tem que trazer um colchãozinho Pra você dormir Ah, não tem cama? Tem colchãozinho Tem, tem aquela ali Mas aquela ali O pessoal da produção Mas você é muito bem-vinda Se você quiser Só precisa arrumar um colchãozinho Gente, deixa eu explicar de novo Relaxa, relaxa Eu arrumo, arrumo A Luísa, ela é doida Ai, meu Deus É o seguinte Vou te explicar o que ela desenha Pera, pera, pera Pra ela entrar Abre, você tá descumprindo as segredas A gente tem que fazer todo aquele ritual Do... Sabe aquele... Meu Deus do céu Esse aqui, esse aqui, ó Ó, ó Vai, Reinaldo Ó, vai Ela já errou, tá vendo? Não, é o seguinte Deixa eu explicar Deixa eu explicar É o seguinte, Reinaldo A Natália é minha namorada E eu trouxe ela pra conhecer a Elo House Só E eu trouxe o integrante pra Elo House Uuuuh Eu acho que a Elo vai precisar de mais Não é isso que a gente tá querendo Abrir o canal da Elo Vai precisar de mais gente pra gravar Mas assim Eu vou deixar Eu vou deixar agora todos eles pensarem isso Eu só tava mostrando a casa pra Natália Não tô entendendo Reinaldo, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Ó, seguinte Aqui geralmente a Jade dorme aqui A Luísa às vezes ali Mas a Luísa não se convoda de dormir no chão Pra você ficar na cama enquanto ele Você que fez a cama comigo? Divide Não, eu tô no meu colchão Ah, tem colchão aqui Tem colchão Tem, mas o Brenha Se ele quiser queimar a luz do quarto Eu tô tentando acender mais Manda ele apagar a luz da Luísa também Gente, eu tô achando Eu tô achando o meu bizarro Você não vai ter quarto? Eu gostei, mas eu tô achando o meu bizarro A casa em toda hora A luz pisca Foi eu, amor Aqui, aqui A brilha do Vênia Aí acontece uma parada esquisita de noite mesmo Ai, para com isso Não começa com isso Para que eu fico toda arrepiada Isso realmente não tem como contrariar Eu já venciei Ai, gente Meu Deus do céu Inclusive aqui tem a varanda também Que tem vista para a PC Não, mas espera Eu vou mostrar o closet para ela Porque você não deixa as coisas aqui jogadas no quarto Outro closet Mas aqui O que mais tem nessa casa é closet Não tem como ficar mostrando no coro Olha, eu não tenho isso que já fez Mas é o closet das meninas aqui, né? Não, é só nosso Você pode colocar o que você quiser, Silvio Aqui, como você vê Galera Você vai ver Eu não tô falando de você Eu tô falando da luz Eu tive uma ideia Oi E até as câmeras jogaram a maçadela Eu desisto Eu tô fazendo uma mala A gente já tá pensando Eu disse Vem cá, ô Marcelinho Vem cá Eu vou mostrar o banheiro Eu vou mostrar o banheiro Fica aí mostrando então Vem cá, por favor Gente, seguinte Eu deixei as meninas lá no quarto das meninas Por quê? Porque elas tão loucas, entendeu? O Renato também não tá entendendo nada Eu cheguei essa disco bem Que chamar o nome dele A gente pode fazer o Vitor Tem aqui, ó Abre, vem, ó Mas é porque ela não Eu não chamei Ela não veio pra entrar na ela Então por que você falou da ela? Isso aqui vem pra ela Ela veio só conhecer a maçadela Você me entende Foi coisa da Luísa Foi coisa da Luísa O Benito foi mostrar a casa da Elo Pra Natália E aí do nada a Luísa começou a ver um papo de Onde é que você vai dormir? Do nada, velho É muito interessante É bom que elas tão amigas, né? Pelo menos Enfim, gente Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque essa turma tá ficando louca Daqui a pouco a Natália já começa a trazer as malas delas pra cá Se você gostou desse vídeo Deixa bastante like Se vocês deixarem bastante like Eu posso, às vezes, sei lá Levar a Natália pra Paris Às vezes ela vai querer se tornar Cidadã parisiense É, pode ser É isso, galera Deixa bastante like aí no vídeo Se inscreve no canal Beijo Tchau Tchau